Nós voltamos a falar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. A segurança também vai ser reforçada em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, que fazem divisa com o Rio. No Espírito Santo, a ação começa hoje. Um reforço de 150 policiais, helicóptero e drones. Sem falar nos oito bloqueios em estradas e rodovias. O Espírito Santo já se armou contra os criminosos que tentam fugir do Rio de Janeiro por conta da intervenção federal. A operação começou hoje e deve durar pelo menos dois meses e meio. Já iniciou o processo de monitoramento de inteligência, levantando pontos sensíveis e indicando como é que deve ser o planejamento que está sendo anunciado hoje para resguardar a integridade das nossas divisas. A ideia é monitorar todas as passagens nos 198 quilômetros de divisa entre os estados. Os governos de Minas Gerais e São Paulo também avaliam a necessidade de reforçar a segurança nas divisas. Entre Ubatuba e Paraty, que marcam a divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal já aumentou a fiscalização. A chamada Operação Rochedo ampliou os bloqueios. Os secretários de Segurança dos três estados e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, se reúnem na capital paulista nesta quinta-feira para discutir estratégias conjuntas de segurança pública. A repórter Larissa Alvarenga está na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Larissa, bom dia. O que deve ser decidido nesse encontro? Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Expectativa grande porque dessa reunião devem sair estratégias para a integração das polícias que vão atuar em conjunto nas divisas desses estados. O encontro está marcado para começar daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Os chefes das polícias civis dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais já se reuniram aqui na capital para acertar um termo de cooperação e também trocaram informações para fazer um planejamento. Agora, a reunião acontece entre os secretários dos três estados respectivos e o ministro Torquato Jardim. Depois do encontro, eles devem falar com a imprensa e aí sim passar a divulgar o que foi decidido durante essa reunião. Voltamos à redação do Fala Brasil.